Música Convention Visitors Piro realiza o segundo menopio em comemoração ao Dia Mundial do Turismo. E cada participante criou um prato especial, homenageando os principais pontos turísticos de São José dos Campos. E o Vale Shop te convida para apreciar todas essas delícias. Música Nada melhor do restaurante La Menha para homenagear um ícone oriental, a Praça Tori. Qual a relação com o prato? O Tori é vermelho e o prato Tori, que é o tirame, também é vermelho e picante. Ele é feito de macarrão especial, moyashi, irá, tchachu, que é uma copa longo marinada, e um caldo super marcante que marca uma passagem para o outro mundo dos sabores. Restaurante La Menha. Na inauguração de São Dimas. Segundo o Menutor e o homenageado é o Parque Ribeiro Vermelho, aqui pelo Bar do São Paio, e uma porção de gato a água na boca, não é isso Ricardo? Isso mesmo, dadinhos de tapioca com queijo, pimenta biquinho e acompanha um molho vermelho super especial com o toque do chefe. É uma delícia que você precisa experimentar. Parque do São Paio, a esquina mais charmosa da cidade. O homenageado da Rússica Hamburgueria é o Parque Santos do Mouro. Janaína, como vê essa inspiração? Então, porque marcou a nossa infância, né? Um local onde se encontram as famílias e assim como aqui na Rússica Hamburgueria. E o lanche é o 14 bis, né? Exatamente, hambúrguer de linguiça artesanal, queijo Minas Meia Cura, vinagrete de repolho, farofa de torresmo acompanhada de batatas rússicas. Por apenas? Rússica Hamburgueria. Aqui respeitamos o seu paladar. Estou com o Eduardo, no Amigo Cicel Vinho, que é um cliente habitué da casa, né? E nos conta um pouco sobre o prato escolhido para o Menutor. O risulto de Pri, associado a um salmão grelhado com molho maracujá, que remete à direta jada e o licito mais. Amigo Cicel Vinho. E o Santo Agostinho Bar homenageia o Parque da Cidade no Menutor. Dudu, o que vocês prepararam? A gente preparou o arrumadinho do Parque da Cidade, com mandioca, linguiça mineira, giló, queijo e coalho. E o Romeu e Julieta, né? Por quanto? R$ 49,00. Santo Agostinho Bar. O Bar com Alma de Bar. Agora com você, Alex, aí no Sunny Sushi. E o restaurante Sunny Sushi homenageando o recém-nobrado aeroporto Urbano Ernesto Stamf e um prato para lado especial, não é isso, Luciana? Exatamente, que é o lugar salmão, onde nós resumimos todos os itens de salmão para juntar as forças do turismo em São José. Cinco sachimis de salmão, quatro com de uma selga, um temaque de salmão, quatro com de hôo e um lindo origami para vim. Sunny Sushi, aqui no Jardim das Indústrias. Moro Vicentino é o lanche que o Turco Gordo traz para homenagear o Parque Vicentino Aranha. Julio, o que ele tem de especial? É um mix de sabores agradável ao paladar. Que vem o pão francês de 30 centímetros, palmitos, tomate seco, azeitonas pretas, catupiry, uva, passas, parmesão, mussarela, rúcula e maionese. Por apenas? R$ 34,90. Turco Gordo. 20 anos de tradição. Restaurante Cassiano, homenageando a Biblioteca Cassiano Ricardo. E o Cleitze, um prato de dar água na boca, né? Exatamente. É uma moqueca de bacalhau ao molho de camarão com marisco. Maravilhosa. E esse prato sai por quanto? Esse prato sai por R$ 59,00. Eu convido você a se deliciar aqui no Restaurante Cassiano. Vem para o Cassiano. O Vila Velha completou 50 anos. E para o segundo Menotour, apresenta o bacalhau Afonso Pena. Pedro, qual é o grande diferencial? O grande diferencial é que usamos o lombo de bacalhau temperado com azeite de ervas e assado na brasa. Acompanha tomates também na brasa com azeite, alcaparras e batatas douradas. Vila Velha. 50 anos de tradição. O mirante da família está sendo homenageado pela famosíssima pizzaria Troína, que traz desse Menotour um prato para lá de italiano, não é isso, né? É isso mesmo, Alex. Trouxemos o polvetone de carne recheado com mussarela, risoto milano finalizado com molho e tomate cassé. Esse prato sai por quanto? R$ 39,00 e quinte centavos é o valor desse prato. Vem evidenciar esse momento único aqui na Troína Pizza Gourmeta. Tradição secular. O Funil Bar está homenageando o Restaurante Vila Velha no segundo Menotour. Ricardo, por que essa escolha? Nós homenageamos o Restaurante Vila Velha porque é o mais tradicional da cidade. Completa 50 anos e por apenas R$ 50,00 você degusta a nossa porção. Peixe à Vila Velha, uma cesta crocante de parmesão. O Funil Bar. O seu bar desde 2006. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto